Tui da Zenda nebe aprovado e reunião líder-bancada, discussão orçamento retificativo a rua o cidador Tukusia, mas beijaloron da rua que não faze da rua o que discussão especialidade nhan, mas a Parlamento Nacional decide adiabar Tukutolo-Lokraik, ou de reindecisão o seu encontro-urgência de fere. Nune membro do Parlamento Nacional, cada bancada parlamentar submete proposta de alteração ata aumenta o samba fundo desastres naturais ca fundo contigência, onde responde a calamidade nebe Timor-Leste enfrenta. Enquanto e a proposta inicial nebe-governo apresenta antes acontece calamidade, o montante ouçam tocom atos rua rua nulo recém onde responde a prevenção surta do Covid-19. Mas beijaloron da estimação para a recuperação da infraestrutura nebe-estragos e desastres naturais, o primeiro-ministro declara precisa ouçam quase tocom atos rua ou tocom atos tolo. Fátima Pereira, Elugayo, Ziamen. Fátima Pereira, Elugayo, Ziamen.